A Bíblia diz orar e sem cessar. E se você não sabe orar, não tem problema, porque o Espírito Santo ora por nós e intercede. Então Ele te ajuda a orar. Seja qual for o problema, a Bíblia diz que devemos orar. Tem alguém sofrendo? Ore. Tem alguém doente? Ore. Unja com azeite? Ore. Ore. A oração de um justo é poderosa e eficaz? Orar, orar sem cessar. Em todo o tempo. Orações simples, descomplicadas. Coloque Deus em tudo. Da hora que você levanta até a hora que vai deitar. E mesmo quando acordar na madrugada, ore. Não temos que verbalizar sempre. Podemos orar na mente. Verbalizar. Não importa o lugar. Devemos orar. Tudo que estiver acontecendo agora, não devemos deixar para depois. Ore agora. Não saia de casa sem se ungir e orar. Coloca tudo diante de Deus. Não diante das pessoas, diante de Deus. Para de contar sua vida para todo mundo. Conta para Deus. Para de contar seus problemas para os outros. Conta para Deus. Para de desabafar para os outros. Desabafa com Deus. Você precisa aprender a colocar tudo, tudo em oração. Eu não posso ficar preso a nenhuma regra. Eu tenho que ser livre. Falar com Deus com liberdade. Mas eu tenho que orar. Oração. 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 É a chave que abre a porta da vitória. Oração. Tem que ser como respirar. Oração. É a arma mais poderosa. Do cristão. Oração. É uma arma agressiva. Contra o diabo. Se você não ora, você não vence. Oração.